Hoje completa 11 anos do nosso primeiro filho, nosso porque é o trabalho de muitos, não é só do Sebastião Camargo, foi muitos do plano físico e do plano espiritual também. Então basicamente um ano de atraso e alguns dias em relação ao segundo, mas nesse ano a mais muitas informações foram acrescidas. Quase dois na realidade, três livros num só livro. Até o quarto capítulo é um livro, do quinto ao oitavo é outro livro, e o nono e décimo é um terceiro livro. E está chegando ao mundo então, como eu já falei antes, no primeiro fomos quase triturados, no segundo praticamente dilacerados, no terceiro talvez é o desencarne, não é a nossa intenção, mas se for a vontade de Deus, ele chega apesar de tudo ou quase todos, se fosse o caso, agir contra. Mas temos muita gente a favor, por isso está aí o fruto do trabalho de muitos, desde as orações, as vibrações, todas as contribuições, está chegando ao mundo então, de uma triologia, o segundo filho. Se vocês observarem as capas, na primeira, a luz do Cristo está lá bem no topo da nossa consciência, que é o topo da pirâmide, querendo vir para fora. E a função do segundo livro é trazê-lo em plenitude para fora. Pode ver que aí ele veio personificado para fora e também valorizando os sábios que já tiveram por aqui em seu nome. No caso aí, a deusa da sabedoria da Grécia, Minerva, o pai da sabedoria do Egito, Hermes Trismegistus, o três vezes grande, e o mais sábio do reino pré-humano, que é esse elemental que está na direção do coração do Cristo. E várias outras situações que tem na capa, mas o que mais destaca, a mensagem, é esta. Então, todo o conteúdo do livro é para tirar o Cristo que está dentro do outro, nós entendemos a base, e agora trazê-lo para a ação. Tanto que o nono capítulo, que seria a terceira parte de um livro, ou um terceiro livro, é o amor em ação. E o último, vendo a obra desse Deus. Nós esforçamos para que o preço ficasse menor, mas por conta do material escolhido, capa dura, costurado, 640 páginas de conteúdo, então não teve como ser diferente. Colocamos, o livro vai ser vendido a 120 reais, se for numa palestra. Ele não fica 10 reais para despachar. Nós estamos cobrando 10 reais para o leitor que adquirir, e vamos completar o restante. E normalmente, ele pode, dependendo de como for enviado, no mínimo, em torno de 20 reais para enviado, se for um livro só. Se for vários, o frete pode diminuir, dependendo da situação. Dependendo de quantos livros, o frete fica mais caro. Quando a gente sai do impresso nacional, ele já vai para o PAC. E vocês sabem que um PAC, às vezes, de 2 quilos, já fica 80 reais, mais ou menos. Mas nós vamos assumir a diferença e fazer chegar e honrar esse preço, para a gente poder fazer a obra circular. E o telefone para aquisição é o nosso WhatsApp, com a responsabilidade de Neuza Leal. Então, quem quiser o livro autografado, ela vai passar para que eu autografe e envie. Mas os que não quiserem autografado, ela só vai fazer, no caso, a venda. E quem vai enviar também, seremos nós, até que apareça alguém para assumir a parte de enviar os que não forem autografados. Então, o Mega Feirão do Livro é o maior evento literário de obras espíritas e espiritualistas do país, já com 30 anos de existência. O evento em si, começa dia 3, vai até dia 5. No dia 3, ele começa às 11 horas, vai até às 22. Dia 4, das 9 às 22. Dia 5, das 9 às 18. Dia 3 e 4, estaremos lá para receber os amigos que for nos visitar, que for nos prestidiar no seu lançamento, aqueles que puderem, a partir das 15 horas até o final de 3 e 4. E no dia 5, o dia todo, porque nós vamos chegar às 9 horas, porque a palestra é 9 horas da manhã. Quem cura quem? E depois, já ficamos o restante do dia também à disposição.